E o coração do Norte é transmutado, para todo o mundo, Rádio da Livre. Este programa tem o apoio... António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na rua Doutor Luís Olayo Nº 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica. Comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na rua Abad Bassal Nº 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha. Recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada, há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária. Lar Agosto. Rua do Tribunal. Macedo Cavaleiros. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite, muito bem-vindos ao Sabor do Vento. Está convosco a partir de agora aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. Hoje vamos falar-vos mais uma vez de assuntos internacionais no espaço informativo, o mundo visto por António Tanger Correia, embaixador de Portugal. E o tema 2 é um tema de veras sensível. A religião enquanto arma no século XXI. Bom, só o título em si, de facto, diz-nos muito. Mas será que todas as religiões dizem ser de paz? É verdade, todas dizem. Mas é mesmo assim ou há algo de bélico nelas? Os dois melhores exemplos que podemos falar são o hinduísmo e o islão, porque ambas estas religiões falam sobre a guerra e até legislam. Bom, a legislação bélica foi necessária num contexto de Arábia pré-islâmica, onde a guerra era feita sem guerra, sem regras, sem moral, perfeitamente bárbaro. E o profeta Maomé teve que intervir e acabar com essas práticas de barbaridade. Quer no hinduísmo como no islão, a guerra surge em contextos históricos precisos e deve ser sempre compreendida dentro destes limites. Retirar esse enquadramento, aplicar esses conceitos de forma arbitrária e sem estudar a fundo a mensagem de cada religião, é perigoso e adultera por completo a mensagem inicial. É, no entanto, muito fácil fazê-lo. E um, provavelmente, o melhor exemplo disto, de adulterar a mensagem inicial, é o chamado autoproclamado Estado Islâmico, o ISIS. Mas vamos ouvir o Sr. Embaixador António D'Angelo Correia, nesta sua crónica sobre a religião como arma no século XXI. Vão ver que vamos ter que pensar muito seriamente em tudo isto. O mundo visto por António D'Angelo Correia, Embaixador de Portugal, com Eduardo Urso Pires e Sónia Rodrigues. Às quartas-feiras, na Onda Livre Rádio TV, 21 horas. Ora, aqui estamos de novo e desta vez para falar de um assunto extremamente sensível. É sensível para o mundo, é sensível para nós, é sensível para cada um dos seus espectadores, é sensível para mim. Vamos falar de religião. Não tenham medo que eu não vou tentar converter ninguém. Mas vamos falar sobre a utilização da religião como arma no século XXI. Não falo nos séculos passados, em que nós sabemos que a religião foi utilizada por várias religiões e por várias seitas. Se nós nos lembrarmos as cruzadas, ou se nos lembrarmos da ocupação da Península Ibérica, ou se nos lembrarmos, enfim, do próprio estabelecimento da sublime porta pela Turquia e por aí fora. Portanto, a religião ocupou sempre um lugar predominante em todas as relações mais conflituais na história do mundo. Vamos passar ao século XXI, que é o nosso século, que é hoje. E o que é que se passa hoje? Passa-se que nós temos umas religiões mais conflituais e outras menos conflituais. Assiste-se, neste momento, a um recrudescimento do fundamentalismo islâmico. Não quer dizer com isto que o Islão seja, de per si, uma má religião, ou que todas as pessoas que professam a religião islâmica sejam más pessoas. O que é facto é que nós temos, neste momento, uma muito maior atividade, digamos assim, com premissas religiosas da parte dos islamistas do que qualquer outra parte. Só para vos recordar que só o ano passado, em 2018, foram mortos 10 mil cristãos em todo o mundo. Nomeadamente no Médio Oriente e na zona adjacente, em África Subsaariana, e na Ásia, nas Filipinas, na Indonésia, por aí fora, é neste momento o grupo mais perseguido no mundo, são os cristãos. Eu não venho aqui fazer a apologia de que nós somos cristãos e que devíamos. Não, o que nós temos que considerar, como cristãos que somos a maioria, é que cada ser humano é um ser humano. Seja ele cristão, muçulmano, hindu ou budista, é um ser humano. E, portanto, quando morre um ser humano por razões que não são válidas, aliás, quando morre, que não seja por morte natural, quando morre assassinado uma pessoa, morre assassinado uma pessoa. E tem que ser dado igual tratamento a essa pessoa ou a outra pessoa que também foi assassinada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós vivemos num marasmo, nós, público em geral, relativamente àquilo que a comunicação social nos transmite. A comunicação social transmite-nos o quê? Transmite-nos que houve um massacre em França, num espetáculo, numa casa, num teatro, que teve parangonas de primeiros páginas de jornais. Depois houve mais uma ou duas ataques realmente assassinados que foram muito maus e tivemos recentemente, infelizmente, na Nova Zelândia, morte de 50 pessoas, 50 muçulmanos, por um criminoso, por um assassino, que, sem razão nenhuma, as matou. E isso, o mundo inteiro revoltou-se com isso. Não acho mal. O que eu acho mal é que o mundo inteiro não se revolte com os massacres diários de outras religiões. Todos os dias são atacados cristãos em Moçambique. São obrigados a sair de suas casas. Moçambique, que é um país que nos diz muito. Na Nigéria, aqui há poucos dias foram mortos centenas de cristãos só porque eram cristãos. Por mais razão nenhuma, homens, mulheres, velhos e crianças. Alguém falou disso no Médio Oriente. Na Síria, ainda hoje, o Estado Islâmico mata homens, mulheres, crianças e pessoas de idade só porque são cristãos. E porquê que nós não reagimos? E porquê que nós não deixamos que isto passe em colmo? Porque a mídia principal considera que isso não é importante. Ou seja, se me permitem, alguém que mata, assassina, 50 muçulmanos na Nova Zelândia é imediatamente rotulado de extrema esquerda, de extrema direita, um ultradireitista. Se calhar é. Aparentemente até não é. E então quem mata não sei quantos cristãos no Egito ou que mata não sei quantos cristãos nas Filipinas ou em Moçambique ou na Nigéria é o que? É extrema esquerda? Eu acho que as coisas não se podem analisar desta forma. Assassinos são assassinos. Terroristas são terroristas. Portanto, nós temos que pôr um travão a esta classificação de pessoas fazer com que a sociedade se normalize e repudie de igual maneira o assassinato de quem quer que seja. Porque só assim, meus caros amigos, é que vamos construir uma sociedade de futuro. É respeitando as pessoas, quaisquer que elas sejam, independentemente dos seus credos. Gostaria que pensassem e muito sobre isso. Muito obrigado. De facto, é incrível como estas coisas acontecem. As pessoas serem perseguidas, mortas, serem vítimas de todo o tipo de violência só por causa da religião que professam. Nada disto tem valor. Nada disto serve de desculpa utilizarmos a religião para atingirmos fins que pressupõem no seu início a morte e a destruição. Nós vamos voltar a estar convosco com este tema de assuntos internacionais no próximo dia 8 de maio, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. Até lá, as emissões deste programa serão só em frequência modelada, nas frequências 87.7 e 106 FM, e também na emissão em online da Rádio Onda Livre. Nós dois ficamos por aqui. Eu vou continuar a emissão apenas em rádio difusão. Quero aproveitar este tempo ainda para vos desejar uma feliz e santa Páscoa para todos vós, vossas famílias. Também a todos quantos trabalham nesta casa e para a sua direção. Votos de uma feliz Páscoa para todos. Então marcamos encontro para o próximo dia 8, aqui na Onda Livre TV e para a Rádio Onda Livre é um até já.